Aqui no processador eu vou adicionar as castanhas de caju, você pode fazer isso também no liquidificador Vou colocar aqui na panela Vou separar metade dessa castanha para me colocar no final Agora eu vou adicionar o leite condensado o creme de leite e a pitada de sal Misturei muito bem, agora eu vou levar ao fogo para cozinhar Olha aí gente, o creme pronto Vou adicionar o chocolate branco E agora eu vou adicionar o restante da castanha Vou cobrir com plástico filme encostando no creme Vou deixar esfriar dentro da geladeira Para fazer as casquinhas do doce eu vou usar chocolate branco e vou tingir de vermelho Eu vou usar o corante em pó lipossolúvel Você pode usar aqueles que a gente compra nas lojas de confeitaria que é próprio para tingir chocolate Olha aí pessoal, essa cor está ótima Eu vou usar essa forma que muitos de vocês já conhecem É da BWB, o número é 10 Vou dar uma batidinha para sair o ar Vou virar novamente na tigela Vou passar a espátula para tirar esse excesso Vou deixar virada aqui na bancada por um minuto Vou levar para a geladeira E deixar lá por cinco minutos Enquanto a forma fica lá na geladeira Eu vou fazer a decoração desse doce Eu vou usar essas bolinhas crocante Coloquei um pouco de chocolate aqui nesse saco de confeitar Vou colocar o chocolate aqui Vou fazer uma bolinha de chocolate Vem com as bolinhas crocante E vou colar aqui Vocês vão ver que lindo que vai ficar Vamos fazer outra Vamos fazer outra De plástico ou de papelão Agora você coloca mais um pouquinho aqui no centro E vem com outra E cola aqui em cima Olha aí gente Olha aí pessoal Agora eu vou deixar lá na geladeira por cinco minutos Agora eu vou rechear Aqui está o recheio Como eu falei Esse recheio fica bem cremoso Olhem que delícia Não coloque recheio Ultrapassando Porque senão na hora que colocar o chocolate Para fechar Fica difícil Venho com chocolate E vou fechar Venho com a espátula novamente E vou passar para tirar esse excesso Vou levar para a geladeira novamente E deixar lá por mais cinco minutos E aqui está a decoração Agora eu vou pintar Eu vou pintar com esse pó cobre Não vou pintar com a bombinha Eu vou colocar aqui nessa tigela Vou adicionar o álcool de cereais Venho com um pincel Vou passar aqui no pó Olha aí gente Como fica lindo Olha aí gente Olha aí gente Eu vou usar o chocolate branco Tingido de verde Vou preencher a forma Vou deixar lá na geladeira Por cinco minutos Vou fazer a decoração Com o mesmo chocolate Que eu fiz as casquinhas E agora eu vou traçar Venho com a decoração E vou colocar aqui em cima Vou colocar um pingo de chocolate E vou colar Vou deixar lá na geladeira Vou deixar lá na geladeira Por mais cinco minutos Vou fazer a decoração Do docinho verde Vou pegar um pedaço de pasta Pego a bolinha E vou apertar no meu dedo E essa florzinha é muito fácil de fazer E setoração Agora eu vou passar um pouquinho de água com a ponta do dedo aqui na lateral Vou pegar um pedaço de papel toalha e passei a água aqui, vou pegar o outro e vou colar Dou uma apertadinha aqui e olha aí, gente Agora eu venho com um pouco de corante verde, venho com um pincel, passo aqui no corante e vou passar aqui E aqui estão os doces, vou tirar da forma Também vou fazer uns traços, vou usar o mesmo chocolate que eu fiz, as casquinhas Venho com a florzinha e vou colar, vou colar aqui do lado Coloquei um pouco de chocolate e colo Olha aí, gente, que lindo Quem quiser fazer menor, pode fazer Olha aí, gente Agora eu venho com chocolate, eu adicionei um pouquinho mais de verde e vou fazer o caule das flores Vou fazer uma imitação de folha Coloco o chocolate aqui e puxo Faço uma imitação de folha aqui Olha aí, gente Olha aí, pessoal, que lindos! Agora eu vou dar um toque de dourado aqui nesse verde Vou adicionar um pouco de álcool de cereais Pego um pincel bem fininho E aí E aí E aí E aí E aqui está o resultado Eu espero que vocês tenham gostado e que possa usufruir bastante dessa ideia Tchau, pessoal, até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!